Opa, meus queridos! Tá procurando o servidor de TeamSpeak brasileiro e barato com o Nexus Roche? Basta selecionar o plano mensal que queira pagar, escreva o nome desejado do seu TS e por fim, adicione o meu cupom que lhe dará mais desconto em seu plano mensal. Acesse a descrição. E de trás, pão asterisco no nome. Não joga nada na vida. Bomba de fumaça! Só joga rank rank rank. Isso é o melhor do mundo. Flash! Flash bomb! Smoking bomb! Bomba A! Pai, fita, vai! Headshot! Flash bomb! Bomba A! Flash grenade! Tô ouvindo um bicho. Bomba de fumaça! Vai confiando então, foda. Flash! Tá virando pra smoke, foda. Um choque. Bomba A! Bomba A! Setor limpo! Tira o recorte pra caralho da arma. Bomba A! Setor limpo! Caralho, não é possível, mano. A bomba tá aqui! Ah, eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar. Pô, a C4 tava lá dentro da base, velho. Vocês viram o tanto que eu rodei, rodei, rodei. O cara tava dentro lá ainda. Tá fazendo o que, velho? O cara não busca o C4, não. Olha aqui! Tem um cara no Castiel, marotado. E vai deixar eu morrer. Puta que pariu, TT. Na moral, mano. Feitor do caralho. Você contra, filho? De abrida no mundo atacado, né? Tô troando, velho. Tô troando. Não é muito tempo. Bomba de fumaça! Que perca a terra. Granada! Granada! Bomba B! Porra, velho. Na moral, não posso comentar nada. Nada da partida que vocês acham que eu tô estressado, cara. Cara, é só meu jeito de falar, velho. Eu não tô estressado, não, velho. Se tivesse estressado, eu estaria dando um murro aqui no teclado, velho. Vocês não sabem diferenciar estresse do que, tipo, porra... De um comentário aleatório que eu faço durante a partida. Vocês querem que eu jogue quieto, mano? É uma coisa aqui, ó. Vamo lá. Estou tentando TT1. E lá vai TT. Eu já sabe que tem um jogador dentro do bomb. Ele é beta. Ele sabe do game. Ele não espera o cara plantar para deficiar, não. TT é um jogador experiente. Olha só o que acontece. Perdemos o round. Porra, tô estressado porque perdi o round. Puta que pariu, velho. Dá não, velho. Isso aqui, ó. Vou morrer fundo, ó. Vou morrer estressado. Tô com 5 rodas de vida. Eu tô estressado porque o cara tirou a vida minha. Porra, eu tenho que voltar a bomb. Tô voltando a bomb estressado aqui. Foda, mano. Foda. Olha lá. O cara tá fundo A, mané. Tô estressado. Mentirinho, morreu. Agora eu vou abrir mira minhada. O cara tá carneiro, ó. Morreu o carneiro. Matei ele revoltado da vida aqui, ó. No moral, tô mordido já. Tô mordido. Vou tacar um mouse aqui na cabeça dele. Começar a fazer live de 16-bit, velho. De verdade, velho. Acabou brincadeira. De verdade, velho. Que ódio, velho. Que ódio, velho. Que ódio, velho. Por que esse jogo tem que ser tão podre, né, cara? Por que esse jogo inventou de ter que... Deu boneco ganhando esse monte, cara? Por que, velho? Por que, mano? Eu não me pergunto tantos dias, velho. Tá ligado? Essa parada, velho. Porra, é o único jogo, cara. Pra ser o único jogo que smoke não serve pra nada, velho. Smoke porque não tira visão. Dá visão pro idiota, tá ligado? Os caras devem inventar uma forma diferente toda hora de ganhar dinheiro. Que bizarro, velho. Pega essa merda de CC4, seu delinquente. Tá, que pariu. Ele tá... Esquizofenco, velho. Esquizofenco. Car... Resolveu, sucedida. Toma, granada. Toma lá, teto. Toma lá. Tá bem que puxou a AWP, filho. Não vou pegar isso agora não. Agora não pega, não. Caralho, mané. Quem é que tá de... O cara tá com 13 kills, né? Calma aí que nós já resolvemos isso aqui agora. Caralho, mané. O cara lá não para de matar, velho. Uma... Ué, rapaziada. Me ajuda aí. Vou deixar ganhar o round. Acabou a brincadeira. Mas na moral, velho. Na moral mesmo. Eu só vou vim vir, fazer granada e voltar. Por aqui. Bola a granada. É disso aqui, ó. Bola a granada. O cara. Quem viu? Olha lá. Já tá acontecendo. Já tô... Ah, merda. Eu tentei entrar sozinho. Acertar. Agora vou ter que ir. Tá dominado, tio. Só plantar, Teteu. Só plantar, Teteu. Passa essa merda e planta, Teteu. O Teteu dropou a C4, gente. O Teteu dropou a C4, gente. Esse baiter de merdinha. Teteu é um esquizofrênico. Porque se fosse contra, ia sair rasgando todo mundo aqui. Baiterzinho de merda. Ah, tá dando a volta no mapa. Quanto trouxa aqui tá plantando. Maravilha. Esse cara aqui foi meio inscrito. Eu vou xingar tanto ele. Ah, deve tá dando bome aqui. Maravilha, Teteu. Maravilha, Teteu. Salve, meus queridos. Tá procurando o ZP rápido e mais barato que na Z8? Portal dos Créditos. Basta selecionar a quantidade de ZP, utilizar o meu cupom que te dará mais descontos na sua compra e selecionar uma forma de pagamento. Lembrando que a Portal de Créditos tem vendas para mais de 20 mil jogos online. Acesse a descrição. Caralho, velho. Calma aí, mano. Eu tinha até esquecido, velho. Foi mal mesmo. Foi mal. É que eu tinha focado mais no cara do Paypal, tá ligado? Não precisa tentar nos falar. Eu vou morrer rapidão aqui, não é mesmo? Que só tá eu. Deixa eu, meu. Toma, granada. Double kill. A bomba foi ativada na ar. Bomba de fumaça. Flash. Toma, granada. Headshot. Headshot. Toma, granada. Bomba de fumaça. Fumaça. Flash. Bomba A. Mano, onde você morreu, cara? Cadê o meu time, velho? Cadê o meu time, cara? Cadê o meu time? Aí, cara. Porra. Carolina e amor, mano. Tá torre, cara. Puta ba... Ah, velho. No moral, velho. No moral. No moral. No moral, velho. Vamos embora, velho. A vitória é nossa. Ó, vibrando. Bomba de fumaça. Porque essa mina... Se veio... Todos para o bombar. Ela atacou o merda, né? Granada. Granada. Como é que ela tá mais? Bomba A. Granada. Bomba B. Flash. Headshot. Double kill. Abra o baú, que você olha, velho. Uma bomba desse tamanho é no chão. E vocês não veem. Meu casal eterno, não? Aquela bomba super perigosa, tá aqui no chão. Como assim, não tá aqui no chão? Uma bomba desse, tá mais no chão. Já, entendi já, cara. Entendi já que a C4 tá aí, cara. Para de ser carente. Porra, tá 4x3 em bagulho, cara. Caralho. Tá afundando por causa do teu ping? O pai trouxe solução no ping. E acessa a descrição sem muita fofoca e já vai baixando, certo? Basta você selecionar o jogo que você quiser, escolher um servidor com o melhor ping possível e se conectar. Simples, rápido e fácil. Quer mais? Então é simples. Clica na engrenagem e ativa o Turbo Games e o Boost FPS. Assim eu quero ver o teu jogo travado, mano. Esquece, estourado. Chegou a hora, Global Risk. Bomba de fumaça. Que céu, mano. Agora matou dois, mano. Peraí que eu cheguei muito. Tá uma gobana, cara. Vai, vai, vai. Vai, vai. Cadê? 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 Eu subi o janela aí Não tem Que garante Eu não tenho mais um aqui Eu não tenho mais Estou sem bala Estou sem bala Eu não tenho mais Eu não tenho mais Ele está lá na ponta do peixe Está na rampa Está na rampa Está na rampa Granada Não tenho Ficar bem Ficar em base Não doar já Matai Estão bem sucedida Acabou a brincadeira! Botão! Bomba de fumaça! Flash! Bomba de fumaça! Bomba de fumaça! Passa um ali! Estou muito sério! Bomba AA! Certo, bato! Flash! Estão puxados! Caralho, estou certo para cacete! Música Missão bem-sucedida! O cara é só escolher a arma! Até agora não escolher a arma! Caralho! Caralho! Trilha a pessoa! Música 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 One shot Bombe A Bombe B Fogo no buraco Bombe A Bombe A Bombe A Bombe A Bombe A 제가 Bombear! 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 Vencemos! Nunca pensei que seria tão fácil! Granada de fumaça! Fogo no buraco! Fogo no buraco! Fogo no buraco! Fogo no buraco! Cuidado com a bang! Negativo! Bomba desarmada! A missão foi um sucesso! Fogo no buraco! Fogo no buraco! Granada de fumaça! Cuidado com a bang! Fogo no buraco! Fogo no buraco! Headshot! Outshot! Bombear! 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 A missão foi um sucesso! O Blacklist venceu! Catapimbas! Salve Manil! Salve Manil! Onde eu comprei o Jody? Salve meu querido! Basta entrar em contato pelo meu Facebook ou Instagram! Para mais informações! Acesse a descrição! Carampolas! Podem copiar! Mas o original só existe um! Iu! 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 Iu!